Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cine-espectadores. Então vamos conversar aqui novamente sobre Dr. Sleeper, Dr. Sono, dessa vez com spoilers. Então fica aí se você já viu o filme, se não, vá assistir minha crítica, vá assistir o filme e depois volte pra gente conversar. Se você não ligou pra spoilers, é que seguem vários. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar mais uma vez sobre Dr. Sleeper, Dr. Sono, a sequência ao iluminado filme de 1980 que tinha sido uma adaptação da obra de Stephen King. Claro, Dr. Sono também é outra obra de Stephen King que foi uma sequência direta ao livro e o filme aqui do Mike Flanagan faz um meio termo adaptando tanto questões da obra de Stephen King quanto uma continuação aqui direta ao filme do Stanley Kubrick. Fala, abaixonáticos, Pedro do Futuro aqui com um anúncio muito legal pra vocês. Agora o canal Abaixo da Crítica tem um Patreon, isso mesmo, pra você que não conhece, o Patreon é a plataforma de financiamento contínuo onde você pode apoiar os seus criadores favoritos em troca de recompensas interessantes. No caso aqui no canal Abaixo da Crítica, com planos a partir de um dólar, você tem acesso já a conteúdo exclusivo como críticas em texto e em vídeo que eu não vou postar aqui no canal. Também temos participação direta no canal através de um grupo de WhatsApp exclusivo, temos também a volta de quadros que vocês gostam muito como é o caso do Abaixo dos Clássicos, Abaixo das Séries e também acesso a estudos de casos iguaizinhos àqueles que eu tenho lá no meu curso de Crítica e Cinema. Não iguaizinhos em conteúdo, porque aí você poderia só ir lá fazer o curso, mas iguaizinhos em formato, ou seja, vamos analisar aqui filmes e também séries pra te dar conhecimento, pra se tornar um profissional da Crítica de Cinema. E melhor de tudo, pros 50 primeiros patronos que entraram lá no meu Patreon, temos aí um canal no Discord exclusivo, no qual você poderá interagir comigo e com os demais fãs e colaboradores do canal e também vai participar de um sorteio automaticamente pra conseguir uma participação especial em um vídeo aqui no canal Abaixo da Crítica. Então não perca mais tempo, clique no primeiro link da inscrição e venha se tornar parte da Crítica. Então o Doutor Sono é muito interessante porque ele em si só é quase um explicado também. Ele responde várias das questões que tinham ficado em aberto e iluminado e expande significativamente sobre a mitologia e história desse mundo habitado pelo Danny Torrance, entre vários outros personagens. Então aqui nesse vídeo vamos conversar sobre as respostas que o Doutor Sono dá, sobre o nó verdadeiro e também sobre a mitologia do iluminado de forma geral. Começando então pelas respostas. Basicamente no filme Iluminado a gente tem um ambiente muito mais ambíguo em relação à existência do sobrenatural. A gente nunca sabe ao certo se os fantasmas do Hotel Overlook são fruto da loucura do Jack Torrance ou se eles de fato existem como parte de uma entidade maligna. E aqui em Doutor Sono a gente tem uma resposta bem definitiva que sim, essas entidades de fato existiam e elas foram mais ou menos a causa da loucura do Jack Torrance. Inclusive no final das contas pode ter sido o próprio Hotel Overlook sendo o responsável por possuir o Jack Torrance e levá-lo de encontro até a sua família como um assassino segurando um machado porque a gente vê exatamente isso acontecendo no final do filme com o Danny Torrance aqui em Doutor Sono. Ele sendo possuído pela entidade do Hotel Overlook. Então realmente agora a gente tem uma resposta mais definitiva em relação a isso. Inclusive vários outros personagens aqui são colocados como espíritos ao longo do filme como o queridíssimo Dick Halleran que permanece sendo o mentor do Danny Torrance o guiando para como usar as habilidades de iluminação que ele possui e o próprio Danny Torrance no final do filme aparece como um espírito. Então aqui a gente tem bem estabelecido o fato de que as pessoas ao morrerem se tornam espíritos que podem vagar a terra se elas têm poderes específicos e podem ser sentidas e presenciadas por outras pessoas que têm poderes de iluminação. Outra questão que tinha ficado aberto no Iluminado é se o Jack Torrance tinha sido absorvido pelo hotel. Afinal, a gente vê aquela foto no final do filme mostrando o Jack Torrance dentro de uma festa no Overlook. E claro, aqui agora a gente tem essa resposta definitiva aparecendo com o Jack Torrance virando o barman do Hotel Overlook substituindo o Lloyd. Inclusive, ele também agora se chama de Lloyd então parece que o Lloyd é uma experiência de entidade que vai absorvendo as pessoas que frequentam o Hotel Overlook e tem uma disposição a certos vícios, especialmente no caso do alcoolismo. Inclusive, o tema principal do Dr. Sono, na verdade, é essa questão aqui do vício. O Danny Torrance é um alcoólatra, assim como seu pai era um alcoólatra e os membros do nó verdadeiro são viciados em extrair a vida de suas vítimas. Então é meio que um confronto ideológico entre as pessoas que seguem ativamente os seus vícios e se jogam verdadeiramente de cabeça neles e as pessoas estão tentando lidar com os seus vícios de forma a controlá-los. No final das contas, a gente tem a vitória do Danny Torrance na medida que ele primeiro recusa o álcool que é oferecido pelo seu pai e, em segundo lugar, acaba utilizando essa nova consciência que ele tem adquirida após sua sobriedade para justamente se sacrificar, quebrar o ciclo de violência que a gente tinha visto sendo explorado em Iluminado e derrotar, claro, o verdadeiro nó. Tem um vídeo muito legal que explora isso mais a fundo do canal Heavy Spoilers. Também vou deixar ele linkado aqui na descrição, se vocês quiserem ver. Então já que falamos aqui do nó verdadeiro, nosso grupo de antagonistas, vamos entrar um pouquinho também na mitologia deles e como é que eles funcionam. Basicamente, o nó verdadeiro é formado por vários seres com poderes psíquicos que são bem próximos dos Iluminados. Não tem uma confirmação direta que eles também são Iluminados. Mas à medida que o Crow, que é o segundo em comando do grupo, sendo o amante também da Rose the Hat, questiona que a gente não deveria trazer a Abra para fazer parte do grupo. Então eu imagino que eles todos sejam, sim, Iluminados. Mas agora eles estão carentes de consumir a energia vital de outros Iluminados na medida que eles se tornaram uma espécie de vampiro aqui dentro da saga do Tor Sono. A gente vê especialmente que eles conseguem ver a força vital das pessoas se esvaindo e eles conseguem absorver essa força. A gente também vê numa cena anterior do filme que o próprio Danny Torrance, que é um Iluminado, consegue também ver essa força sendo esvaída na medida que os personagens que ele está conversando no hospital em que ele atende também morrem. Então você tem essa confirmação de que o verdadeiro nó são ex-Iluminados, que se tornaram meio que vampiros espirituais. Cada um dos membros do verdadeiro nó tem uma espécie de link psíquico uns com os outros, então na medida que eles são abatidos no final do filme, a gente vê a Rose the Hat sofrendo por conta disso. Eles também têm ali vários poderes diferentes entre si, entre personagens que são capazes de localizar Iluminados, personagens que têm poderes telecinéticos, personagens que são capazes de convencer outros de fazerem quase qualquer coisa, a lá Homem Roxo, de Jessica Jones, e também outros personagens que são capazes de se mover, sem fazer barulho. Então realmente é quase que um X-Men aqui do mundo Iluminado. E claro, a história toda de Doutor Sono é uma continuação à obra de Stephen King nos livros, mas ela também é uma obra que continua ao trabalho do Stanley Kubrick em Iluminado, à medida que a gente tem a volta do hotel Overlook. No livro original do Iluminado, o Overlook é destruído pela interferência na sala das caldeiras, que é o que exatamente acontece no filme Doutor Sono. Então o clímax do livro é bem diferente, na medida que a gente não tem o hotel presente dentro da narrativa. A gente não tem o Danny Torrance com todas as criaturas do Iluminado presas nas suas caixas mentais que são criadas pelos seus poderes específicos, e a gente não tem o hotel físico lá presente. Então eu achei essa solução bem interessante, a gente trazendo a Rose para confrontar com os nossos heróis Abra e Danny Torrance dentro do Overlook, porque isso é o confronto final que significa a discussão do filme. Na medida que o Danny Torrance consegue sair da tentação dos seus vícios, a Rose não consegue. Ela vai a qualquer custo atrás da Abra, ela tenta absorver também a força vital do Danny Torrance, e isso no final das contas é o que leva a ela a ser absorvida por todas as criaturas do Hotel Overlook. Então realmente é uma questão bastante interessante, que tem exclusividade aqui no filme do Mike Flanagan, mas que o próprio Stephen King gostou bem mais do que a adaptação do Stanley Kubrick, já que ele, aqui o Mike Flanagan, consegue trazer o final original de O Iluminado dentro da história de Doutor Sono. Então resumo da ópera, basicamente Doutor Sono continua a história do Iluminado à medida que ele mostra a vida do Danny Torrance, ele mostra que tem vários outros Iluminados do mundo que são perseguidos pelo grupo conhecido como Verdadeiro Nó. Ele mostra também novamente que o Hotel Overlook realmente era composto por vários criaturas espíritos que também, assim como o Verdadeiro Nó, absorviam a força vital dos ocupantes que tinham poderes psíquicos. Então basicamente a história inteira do Iluminado e do Doutor Sono se cruzam nesse sentido, trazendo aí os poderes dessa espécie de X-Men do mundo Stephen King. Então é isso aí, se vocês forem espectadores do vídeo, cliquem na marca da hora para se inscrever no canal, se tornem apaixonantes, se apaixonantes para fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do Doutor Sono, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.